Além do calor intenso, os goianos também têm enfrentado a baixa umidade relativa do ar. Neste calorão, todo cuidado é pouco. A água mesmo nunca é demais, viu? Os ciclistas já sabem que para evitar uma possível desidratação, eles precisam tomar muito líquido, não é mesmo, Mônica Novaes? Gustavo pedala há mais de 30 anos. Gosta de fazer trilhas, mountain bike, estar em contato com a natureza. E ele se cuida com todos os equipamentos de segurança e, o mais importante, com muita água. A garrafinha está sempre ali ao alcance das mãos. O ideal é você se hidratar antes do pedal. Você tem que fazer hidratação na sua casa. O aconselhável é você tomar de um litro a dois litros duas horas antes do pedal. E isso vai fazer com que você tenha um rendimento maior. E durante o percurso, é aconselhável você se hidratar de meia e meia hora em doses moderadas. A bicicleta passou a fazer parte da rotina da Damares há 15 anos. A psicóloga se define uma ciclista urbana. Usa a bike para ir para o trabalho, para o mercado, passear, fazer compras. Todos os dias, a não ser que chova muito ou que eu precise causar um salto. Ou se a gente fizer a escovinha também. Para isso todos os dias. Bike para ela também é sinônimo de saúde. E ela não descuida da hidratação. Agora eu estou tendo que parar em certos lugares para encher a garrafinha. Não dá nem para chegar no serviço com uma só. Ou eu levo mais ou eu tenho que parar. O João pedala há 10 anos. Usa a bicicleta tanto para se locomover na cidade, quanto em passeios na natureza. Eu gosto mais dessas pedaladas fora da cidade. Mas aqui dentro também eu uso muita bicicleta para fazer uma compra. Quando o trânsito está muito complicado, eu vou de bicicleta. E o que melhorou, o que mudou na vida do senhor quando o senhor adotou a bicicleta? A disposição melhorou bastante, o físico da gente melhora. Tudo no corpo melhora, é saúde. Depois de passar um perrengue danado sem água durante uma trilha, viu como é importante se manter hidratado. Uma vez eu estava com aquela coming back, né? E o meu namorado e minha filha estava sem água, eu tive que repartir água com ele. E terminou a matrilha, eu e ele muito ruim, bem desidratado. O médico explica que nesse tempo quente e seco, o risco de desidratação é grande. E aumenta ainda mais quando praticamos atividades físicas. A desidratação pode causar tonteiras, náuseas, fadiga muscular, câimbras e até desmaios. A recomendação é que todos ingiram bastante líquido. A ingestão de líquido e também uma dieta saudável prévia ao exercício. No nosso caso aqui, estamos falando de um circuito de bicicleta, de bike. Então é muito importante que essa pessoa, primeiro, tome o seu café da manhã adequado com uma dieta à base de proteínas. Então um ovo, por exemplo, pela manhã, isso é muito importante, isso vai ajudar na realização da atividade física. O ideal é optar pela água mineral e evitar bebidas como os isotônicos. Elas possuem sais e minerais que podem sobrecarregar os rins e até causar hipertensão. A preferência pela água é que outras bebidas, elas contêm outros componentes, que não somente líquido de água. Então tem sais, tem glicose, tem açúcares e tudo isso, a depender de quem está ingerindo, pode trazer repercussão para o seu organismo. E você que gosta de pedalar não pode perder a próxima edição do Bora de Bike em Aparecida. É no domingo, com saída da Praça do Índio, no Jardim Euvesse, às 8h30 da manhã. O percurso vai ter 13,5 km. No dia do evento, vão ser sorteadas seis bicicletas, num oferecimento do Fernando Bicicletas. Os participantes podem se inscrever gratuitamente pelo site www.recordtvgoias.com.br e apenas os primeiros mil inscritos ganham um kit com mochila, camiseta e squeeze.